O IFMA, Instituto Federal do Maranhão, Campus de Bacabal, está oferecendo váguas para o PROEJA. É o ensino médio para jovens e adultos. Então se você quer fazer o EJA aqui no IFMA, você aproveita essa oportunidade e sobre isso vamos conversar com o Fabrício, ele que é um dos responsáveis por esse projeto aqui no Campus de Bacabal. Bem, o PROEJA é um curso voltado para aquelas pessoas que concluíram o fundamental, já tem 18 anos e estão interessados às vezes a retornar aos estudos ou então continuar esse trabalho do EJA que às vezes é feito nas escolas estaduais. Então geralmente o nosso pré-requisito para entrar no EJA é que a pessoa tenha 18 anos e tenha concluído o ensino fundamental. E quais os cursos que você oferece aqui em Bacabal? Aqui no Campus a gente está oferecendo o curso técnico em Química, integrado ao ensino médio, técnico em Administração, integrado também, técnico em Informática. E a gente tem os superiores em Química, Tecnologia de Alimentos e também em Administração. E você já abriu a inscrição agora para o PROEJA, né? Até quando pode ser feita essa inscrição e de que forma ela deve ser feita? As inscrições estão abertas até amanhã, fim do dia de amanhã. Elas são feitas exclusivamente online. A pessoa vai no site do IFMA e vai clicar no banner do seletivo PROEJA e aí quando ela clicar nesse banner, ela vai encontrar uma área que está escrito Inscreva-se aqui. Ela clica nessa parte e aí ela vai ser direcionada à opção de se inscrever PROEJA. É importante nessa parte que você clicou em Inscreva-se aqui, você ficar atento a se inscrever no Campus Bacabal, né? Que é aqui da nossa cidade. E qual o termo de duração desse curso de PROEJA? O curso do PROEJA tem duração de três anos. Então, a pessoa se inscreve, é como se fosse um ensino médio, né? Mas a diferença é que vocês oferecem uma profissão paralela ao ensino normal. Isso. É oferecido o ensino médio para os jovens e adultos, mas ele é integrado ao curso de comércio. Esse aqui é o PROEJA, né? O curso de comércio é integrado ao ensino médio. Tem limite de idade? Como é que funciona isso aí? O pré-requisito é que tenha, a partir de 18 anos, né? E que tenha concluído o ensino fundamental. A gente tem pessoas, por exemplo, que já estavam fazendo o EJA nas escolas estaduais, né? E aí podem dar continuidade agora no ensino médio com o técnico em comércio integrado. Eu prometo que você fique à vontade, você, mais uma vez, faça um convite aí para as pessoas que já estão estudando fora de época, né? E querem concluir o ensino médio, a oportunidade é essa. A gente faz um apelo aí para a população se inscrever porque é uma oportunidade única, né? A gente sabe que uma das principais atividades de vacabal é o comércio. Então, o nosso curso, além de oferecer essa oportunidade de evolução na questão do ensino, né? No ensino médio, a gente também está oferecendo aí essa preparação para o mercado, né? Então, você, além de concluir o seu ensino médio, você sai ali com o técnico em comércio e com ótimos professores, né? A gente tem professores aqui com nível de mestrado, doutorado. Então, podem ter certeza que essa formação é uma formação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto